Estamos na semana que antecede ao carnaval. A TV J.T.I. já trouxe algumas opções de programações pra você que vai ficar na cidade. E hoje a gente está no Sesc pra falar um pouco de como vai ser esses dias durante todo esse feriadão. Ao meu lado, Verani Rodrigues, que é responsável por essa animação. Verani, como é que está aqui a programação? A gente está vendo aqui que a organização já está a todo vapor. A todo vapor. Senhor, estamos aí preparando esses quatro dias com muito carinho, com programações diversas, novidades pra esse ano de 2018. E a gente conta com a participação da nossa comunidade, dos nossos comerciários e seus dependentes. O Sesc, que desde a chegada dele, a implantação dele aqui na cidade, traz um carnaval animado pra todos os foliões. E não só as pessoas que são associadas, né? Aberta a toda a comunidade de jatainhas. Exatamente. Então, todas as pessoas que estiverem em Jatai aí nesses dias, nesses quatro dias de feriado aí, pode vir pro Sesc, pode vir participar com a gente de tudo que nós teremos aí pra oferecer nesses quatro dias. Então, conta pra gente. Vai começar no sábado. O que é que vai ter pra oferecer? Vai começar neste sábado. Durante esses quatro dias de carnaval, nós estaremos funcionando das 10 da manhã até as 19 horas. Sem intervalo, né? Vai ser direto. E a gente vai ter aí muita programação. Dentre elas, a gente tem recriação esportiva, que vai estar funcionando os quatro dias. Nós teremos as oficinas, as brincadeiras, tudo alusivo ao tema de carnaval. Esse ano também nós teremos no domingo o show com a banda Gerentes do Samba, né? Eles vão estar aqui também pra fazer essa festa, essa animação aí conosco. Na terça-feira nós teremos aí o DJ, o Zigo vai estar aqui fazendo uma animação com a nossa matinê também. Nós teremos brinquedos infláveis todos os dias. Então, a criançada, a família, vovó, vovô, titio, venham todo mundo participar. Agora, em relação ao clube, apenas para os associados, né, Veirani? Exatamente. Somente o nosso parque aquático, que vai estar destinado só aos nossos comerciários e seus dependentes. E aproveitando para reforçar a questão da importância da carteira estar atualizada e com o exame dermatológico também em dia. E quem quiser vir para o Sesc e se divertir, não precisa se preocupar com a alimentação e fazer almoço. Aqui também vai estar tudo disponível, né, para as pessoas poderem participar assim e não ficar com fome. Isso mesmo. Nós teremos aí não só o almoço, como lanches também sendo servidos aí todos os dias, bebidas em geral. Carnaval, né, nós teremos aí um cardápio diferenciado também aí nesse período de Carnaval, com preços bastante acessíveis. Então, vale a pena vir para os quatro dias no Sesc. Convite feito, então. Essa é mais uma opção para você que vai ficar em Jatai e já antecipando um pouco, depois do Carnaval, já tem programação no Sesc, né? Isso mesmo. Nós teremos aí depois a ressaca do Carnaval, que vai ser a nossa primeira reunião dançante de 2018, né, que é literalmente a ressaca de Carnaval dia 24 de fevereiro, das 19h até as 23h aqui na unidade. Essa festa também é aberta ao público, as pessoas podem comprar ingressos. Como é que funciona? Isso, é aberto a toda a comunidade. Nós teremos aí os ingressos sendo vendidos na central de atendimento. Inclusive, já estão à venda os ingressos, né? R$ 3,00 para quem tem a carteira do Sesc e R$ 6,00 para quem não tem a carteira. Então, para aquelas pessoas, né, que gostam muito de Carnaval, quiserem continuar ou que não curtiram, né, querem aproveitar, tem essa festa no dia 24. E para encerrar, eu vou pedir para a Veirane finalizar fazendo um convite para estar todo mundo comparecendo a partir do sábado aqui no Sesc de Jatai. Isso mesmo. Então, nós contamos com a presença de todos, estaremos aí super felizes em receber todos vocês aqui na nossa unidade. A equipe da recriação está preparando tudo com muito carinho. Tragam as suas crianças e a família toda para participar desse Carnaval conosco. Tragam as suas crianças e a família toda para participar desse Carnaval.